Para mim, as coisas todo dia significam outra coisa, mudando ou não de lugar. Mas quando eu mudo, essa maneira radical de mudar, acho que ela passa totalmente a significar outra coisa. Mas eu acho, vou dar um exemplo de uma vestimenta, sei lá. Eu acho que quando eu estou em um determinado lugar, sei lá, pensar que eu estou na praia e eu estou com um tipo de... Que eu estou com essa jaqueta na praia e a luz que chega, enfim, a cor que chega para mim, o horizonte que chega para mim, quase que muda a sensação dessa coisa que está em mim. E não sei se é uma viagem que eu fiz agora, mas quando eu estou com essa jaqueta em outro determinado lugar, por exemplo, aqui, eu acho que ela tem um outro comportamento. Eu acho que as coisas todos os dias mudam de lugar e mudam de sentido. Acho que também, outra coisa, quem está vendo e como está vendo. E também, que histórico você tem para ver aquilo, né? Eu não lembro, mas parece que tem um filme que diz que quando os índios chegam, chegaram às caravelas, a primeira vez que chegam às caravelas, que os índios estão tentando vê-las, eles não estão vendo. Porque eles não reconheciam. Então, eu acho que é assim que as coisas mudam, quando elas mudam de lugar. Quem construiu a caravela lá na Europa é uma coisa. Quando ela chega aqui na América, ela é outra coisa. Acho que tem esse sentido. Eu acho que tem esse sentido.